Olá, para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. E alguns postos de combustível aqui em Manaus já começaram a fazer promoções. Observamos que na zona sul da cidade, um posto na Avenida Visconde de Porto Alegre está vendendo o litro da gasolina por R$ 3,67. Enquanto na Avenida Tefé, outro posto está vendendo a gasolina por R$ 3,69. De acordo com o que eu apurei com o vice-presidente do Sindicato dos Postos de Combustíveis do Amazonas, Geraldo Dantas, esse valor mais competitivo é porque os postos estão com um estoque muito grande ou porque conseguiram um valor mais baixo junto às distribuidoras. E por isso, outros postos vão começar a fazer também possivelmente promoções para conseguir liberar seus estoques, já que devido à pandemia do novo coronavírus, o fluxo de veículos reduziu bastante. O vice-presidente informou ainda que o preço médio do litro da gasolina em Manaus está circulando entre R$ 3,90 e R$ 4,09. Eu sou o João Luiz Onete do Portal Norte de Notícias.